Oi meus amigos, tudo bom? Hoje eu vou mostrar aqui algumas instruções para operar o Chitong HT-60 É um equipamento muito fácil de operar Infelizmente não consigo filmar aqui com o celular Porque essa peça não sai Essa outra aqui também não sai Então ficou uma filmagem não tão boa Mas é o que eu posso fazer E falar que ele tem 5 botões apenas E são de fáceis operações E não faz barulho, tá? Aqui liga e desliga Ok Se você apertar mais uma vez rapidinho Ele deixa tudo negro Mas está pronto Aqui se aperta mais uma vez ele volta a funcionar Aqui o menu é esse botão aqui Também liga o laser Tá? Liga o laser Tem esse outro botão aqui que dá o zoom do lado direito Esse outro aqui Ele liga o IR Tá? Tem 3 intensidades E aqui geralmente você aperta para filmar ou dar o ok Tá? Então são apenas 5 teclas E ele tem realmente o laser que funciona Eu já testei que funciona A filmagem das instruções não ficaram tão boas Porque o celular é complicado Ficou ruim aqui para filmar Mas é o que eu posso fazer para vocês Tá bom? Muito obrigado Ligando Olha que bacana pessoal Está com 6.5x Vou mostrar um negócio para vocês Bem bacana Porque eu consigo ver o ponto de impacto Lá do chumbo O retículo não tampa o chumbo Vou dar um zoom para vocês verem E aí Vamos ver o melhor Queーブém Dizem O que eu quero é Dizem Tá bom Tchau Dizem Adiv E aí Dizem 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 Pessoal, vamos ligar Ok, ligou Eu vou dar um zoom Na imagem do celular, tá? Olha só o retículo dessa máquina Olha como é nítido Ele tá com 6.5x de zoom O retículo não tampa o ponto de impacto Mesmo num chumbinho pequeno, olha lá Ele não tampa, que maravilha, tá vendo? Como é nítida essa luneta Olha só que espetáculo Show de bola, né? Vou dar Vou aumentar aqui pra 13x, ó Olha só Olha Vou olhar na madeira lá, ó, tá vendo? Olha onde pegou os chumbinhos da madeira lá, ó Tá vendo? O retículo não tampa O ponto de impacto é 40 metros Olha que maravilha o retículo Pessoal, infelizmente Com o celular eu não consigo filmar todos os detalhes da tela, tá? Mas vamos lá Começar Esse aqui ele tá com 6.5x Ok? 6.5x Aumentar pra 13x Olha que maravilha Esse equipamento ele tem ajuste também De ângulo Pra cima e pra baixo E também Rotacionado Vocês podem ver do lado direito aí, ó Tá? Se eu der zoom aqui na imagem do celular Vai sumir Mas vocês podem ver que do lado direito aí tem, ó Ok? Vamos ao que interessa Que são os ajustes Ver na tela O que que é isso, pessoal? Você vai clicar aqui E vai abrir esse ver na tela Tá vendo que aumentou Uma cruzinha amarela lá em cima Vou colocar naquele ponto lá De disparo, ó Vou colocar no limão, ó Tá vendo, ó Coloquei o retículo no limão Ele dá outro zoom mais detalhado, ó Esse é o ver na tela Então ele tem outra imagem ampliada Tá vendo? Pra melhorar ainda o seu disparo Pessoal, ajuste de retículo Talvez vocês não vão conseguir ver Mas lá embaixo Quando você clica em ajuste de retículo Vai abrir Olha lá, ó Tá com 6.5x Tem A B Tá? Vamos lá no B lá Se eu for clicando aqui Ele vai pro C D E E volta pro A Esse A Eu já fiz a configuração e gravei Tá? Vamos colocar no B Ok? Esse X Que talvez vocês não estejam vendo E esse Y É o ajuste horizontal e vertical Tá? Aqui é o ajuste De lateral Ajuste de altura Né? Pra você ajustar a altura Esse estilo É muito legal Olha só Esse retículo É o número 1 Retículo número 2 Retículo número 3 Retículo número 4 Retículo número 5 Retículo número 6 Retículo número 7 Acabou Agora vamos lá na cor Amarelo Verde Vermelho Ok? Tem uma coisa aqui do lado Vocês estão vendo lá Quando você faz o ajuste do retículo Você ajusta ele pra 10 20 30 Naquelas palavras A B 6 Também pode mudar Os tipos de retículo Você pode ajustar ele pra várias distâncias Com o mesmo chumbo Mesma carabina Você vem ali E clica em gravar Tá? E se você pressionar o menu Várias vezes ele vai sair Não vai salvar nada Então você grava O que acontece com essa gravação Você pode ajustar Um retículo pra 10 metros Você pode ajustar um retículo pra 20 Um retículo pra 30 Outro pra 40 Outro pra 50 E pra 60 Você pode gravar Cinco retículos Pra cada tipo de distância Que você desejar E assim Independendo do seu álbum Basta você Voltar aquele A, B, C O D e E Que você já vai estar na distância Que você precisa Tá bom? É pra isso que serve Gravar aquilo lá Tá? Giro Display Você vai clicar aqui Abrir Tá vendo ali? Ali que é o giro Ó lá do lado de lá E do lado de lá Ok? Esse aí que é o giro Ele tá mostrando Vamos desligar ele Fechar Ele não aparece mais Tá vendo? Ele não aparece mais Ligar zoom Isso significa o seguinte Toda vez que você ligar o equipamento Você quer que ele liga dos 6 pontos No 5X Ou no 13X Aí toda vez que você ligar o equipamento Se você retornar Ligar ele de volta Ele vai Ligar Da maneira que você desejar Tá? Eu gosto de usar no 6X Então É isso daí Ligar dia e noite De dia pessoal Quando você vai atirar de dia Você vai usar o colorido Mas se você vai atirar a noite Você pode usar o preto e o branco Ok? Ó Tá em preto e branco já Tá vendo lá? Preto e branco Show de bola Pra você atirar a noite Você pode também Usar o verde Olha que bacana o verde O limãozinho lá Ok? Você pode usar o verde também Padrão de luz IR Isso aqui é um infravermelho Pra você usar a noite Você pode deixar com 3, 2, 1 e fechar Né? Você vai regular a intensidade que ele saiu Deixa no 3 Não tem problema algum Ok? Brilho de tela Pra você atirar a noite O legal seria Você deixar em super escuro Vocês viram como escureceu? Também você pode usar Também super brilhante Olha como tá brilhando Escuro Autogravação Essa autogravação Quer dizer que toda vez Que você ligar Ele já vai ligar gravando Tá bom? Você ligou o equipamento Ele já tá gravando É só isso Mais nada Gravação em círculo Pessoal O que que é essa gravação em círculo? Você pode deixar ele fechado 3 minutos 5 minutos Ou 10 minutos Tá? Seria que cada vez Que você coloca ele pra gravar Ele vai gravar durante 3 minutos Ele para de gravar E começa a gravar de novo Então você vai ter vários vídeos De 3 minutos Ou vários vídeos De 5 minutos Ou vários vídeos De 10 minutos É isso daí Mais nada Estampa do tempo Abrir Quer dizer que toda vez Que você estiver gravando Ele vai marcar a data E hora que você tá gravando Tá? Eu deixo desativado Gravar áudio Ou seja Você quer que a sua filmagem Grava com áudio Ou sem áudio Eu prefiro com áudio Playback Para você gravar Ou tirar foto Essas são os arquivos Que você Já gravou Ou tirou foto No caso Eu não tenho nada aqui Porque eu não tenho nenhum arquivo Ok? Hi-Fi Você vai clicar em abrir Ele tá esperando Você conectar O seu celular Com o equipamento A vantagem Desse hi-fi Dessa luneta É que você consegue Ver a imagem da luneta E também no celular Via hi-fi Precisa do aplicativo Sheetong Você vai ter no Android Aplicativos Ou no Apple Aplicativos Tá lá O Sheetong Compensação De luz Pessoal O que é compensação de luz? Vamos entrar aqui Aqui ele tá configurado Zero, zero, zero Mas você pode deixar Por exemplo Pra entrar Muita luz Geralmente você vai fazer Muita luz Pra você fazer Os disparos À noite Ou você vai deixar Durante o dia Bem Quando tá bem Sol Menos dois Essa luz Que tá entrando Pra filmagem Pra você conseguir Enxergar direito Pessoal Data e hora Aqui que você vai regular Hoje é dia 28 Do nove De dois mil e vinte e dois Tá? Dezesseis e trinta e oito E aqui nós vamos mudar Pro padrão brasileiro Aqui Hoje é dia 28 Do nove De dois mil e vinte e dois A dezesseis e trinta e oito Ok? Padrão brasileiro aí Idioma Tem vários Muitos idiomas Como nós somos brasileiros Nós falamos Portugal Português Só isso Formatar O que que é formatar Pessoal Quando você colocar Um micro SD novo Aqui De preferência De boa qualidade Bem rápido Você já vai lá E formata ele Tá? Certo? Como eu não tenho Cartão aqui Cartão de memória Ele não vai formatar Porque não tem Ok? Configuração padrão Pessoal É a configuração Que vem de fábrica Então se você fizer Alguma coisa de errado No equipamento Você formata Padrão Ele vai restaurar Tudo que é de fábrica Tá? Eu já mexi nele pra caramba Eu não quero que ele restaura Então eu vou cancelar Versão Esse modelo aqui É a versão HT 60 MK 2 V2 00.59 9R 850 Traço 9 Ou seja A lanterna Desse equipamento É 850 Tá? E O restante aí Eu não sei o que é não Mas o modelo Desse aqui É isso aí É a versão dele Tá bom? É isso aí É isso aí Legenda Adriana Zanotto